Eu vou trabalhar a noção de arte de liderar. E a primeira coisa que eu queria pensar é que o líder ou a líder é aquele que tem algo especial, que é o que eu chamo de insatisfação positiva. Insatisfação positiva. Na vida, aquilo que mais move uma liderança é ela ter uma insatisfação positiva. Existe uma insatisfação negativa, que é aquela da reclamação, do resmungo, da chateação. Mas há uma insatisfação positiva, que é quando você quer mais e melhor. Mais e melhor. Essa insatisfação positiva é o que movimenta a vida, que movimenta as pessoas, que movimenta uma nação, que movimenta uma categoria profissional. Porque se você ficar satisfeito por completo no modo como as coisas são, você entorpece, adormece, cochila, distrai. Quer ver um exemplo concreto? Eu vou fazer uma fala agora que enfrentará um poderoso adversário. Você acabou de se alimentar. E todo ser humano, que é o teu caso e o meu, e todo mamífero e mamífera, que é o teu caso e o meu, após alimentar-se, é atingido em cheio por um fenômeno biológico que em medicina a gente chama de alcalose pós-prandial. O que é alcalose pós-prandial? Mal você se alimenta, é necessário que o corpo coloque uma taxa alcalina maior na tua circulação, de maneira a te deixar entorpecido. Os alcalodes e os opiáceos, você sabe disso, eles dão entorpecimento. E o corpo está fazendo isso com você agora. E ele fará. Durante o início da minha palestra, você está sendo atingido em cheio pela alcalose pós-prandial porque comeu. Aliás, a natureza é sábia. Nós temos várias coisas a aprender com ela. Nós, às vezes, não aprendemos. Por exemplo, a natureza é inteligente. Ela usa princípios de sobrevivência, de querer mais e melhor. Ela quer que a vida continue. Ela não está satisfeita com isso. Ela quer que vá adiante. Ela lidera, inclusive, nossa formação. Quer ver dois exemplos só? Só dois. Da inteligência da natureza. Ou seja, todo animal, que é o teu caso ou o meu, todo animal, no caso de uma situação de perigo extremo, que tiver que fugir, a primeira coisa que você tem é contração esfinteriana. Qualquer animal. Qualquer animal que estiver numa situação de perigo, que você tem que se proteger ou sair correndo, você tem contração esfinteriana. E aí, na hora, você libera carga inútil. Tudo que você não precisar, vai embora. Vai para o meio das pernas, mas vai. Qual é o princípio de inteligência que está por trás? Você tem de correr. Por que correr carregando algo que já não serve mais? Como é o caso de urina e fezes. Isso é sério. Todo animal, e nós entre eles, numa situação de profundo pânico, a contração esfinteriana te faz liberar fezes e urina. Porque aí você vai embora sem carregar nada numa situação de fuga que não tem necessidade de selo. Princípio de inteligência. Aliás, nós temos que aprender na vida com isso. A gente tem que liberar algumas cargas inúteis da nossa cabeça, da nossa nação, da nossa companhia, etc. Aquilo que você já não precisa. E não há porquê continuar carregando aquela bosta toda. Desse jeito. Já imaginou? Quem diria? Quer ver outro princípio de inteligência? Muita gente nunca, às vezes, notou isso. Mas, nós, os homens dessa sala, os homens das mulheres, não. Nós somos o único mamífero, o único dos mamíferos, que tem os testículos desalinhados. Não sei se já notou isso. Já notou? Faça a experiência, depois você vai ver. Nós somos o único mamífero que tem os testículos desalinhados. Todos os outros mamíferos, exceto nós, tem os testículos na mesma posição. Porque nós somos o único dos mamíferos que é absolutamente bipedê. Isto é, anda sobre as duas pernas sem o apoio de outras patas. Mesmo outros hominídeos, como aqueles que conosco partilharam o passado, ou símios, que também são primatas, como macacos, eles apoiam a pata dienteira, a cauda, e por isso eles não são completamente bípedes. Nós somos. Por isso nós não podemos ter os testículos alinhados. Porque se alinhados fossem no caminhar, haveria atrito. E seriam três passos, uma ajoelhada. Desse ponto de vista, a natureza é inteligente. Ela nos gerou testículos em desalinhamento, a ponto que você anda e eles funcionam como um pistão. É outro tipo de movimento. Faça a experiência no intervalo, você vai ver. Você vai notar logo que é de inteligência. Olha só, princípio. Outro princípio da natureza, você acabou de se alimentar. E a finalidade da alimentação é a obtenção de energia. Para obter energia com o alimento que você ingeriu, o corpo vai ter que gastar energia para quebrar o alimento. Obviamente, princípio básico de economia, a energia que será gasta para a obtenção de energia tem que ser menor do que a energia que será obtida. Senão você tem déficit. O corpo terá que gastar agora menos caloria na obtenção das calorias que vai obter. Para isso ele vai ter que baixar o teu ritmo metabólico. Aliás, ele já está fazendo isso. Ele aumentou a circulação alcalina na tua estrutura metabólica. E a partir de agora, você começou a entrar em estado de entorpecimento. Essa lógica metabólica faz com que, enquanto eu estou falando, vai diminuir teu batimento cardíaco, diminui teu ritmo de respiração, tua temperatura cai em meio grau, um grau, o ar-condicionado está bom, a sala está agradável, você não está trabalhando nem eu, aí vai, daqui a pouco você tomba. Alguns dormem com um sorrisinho no cano da boca, saem até saliva às vezes. Não me incomoda que você durma um tempo. Por uma razão, esse sono da alcalose pós-prandial, ele é incoercível, isto é, não há como controlá-lo. Por isso não tente controlá-lo, porque se você tentar controlá-lo, você vai perder a palestra. Você vai tentar ficar acordado, não me incomoda que você durma. Ele dura no máximo três ou quatro minutos esse sono. Por isso, se tiver que cochilar, faça à vontade. Três ou quatro minutos não é nada nesse tempo, mas que isso é safadeza, três ou quatro, é aceitável sem nenhuma dificuldade. Mas cuidado! Enquanto você estiver cochilando, você será vítima fácil de uma ameaça à tua integridade física, moral e espiritual. Por uma razão, todas as vezes que você está atingido em cheio por um estado de satisfação e alimentar-se, sentar no ar-condicionado, ouvir alguém falando, vou separado, dá uma satisfação imensa e a satisfação paralisa, adormece e entorpece. Cuidado com a satisfação por completo. Um filme bom é um filme insatisfatório. Na hora que ele acaba, você fica olhando para a tela, você queria que ele continuasse. Um livro bom é um livro insatisfatório. Na hora que você acaba, você fica com ele na mão, você queria que ele fosse adiante. Uma aula boa, uma palestra boa é insatisfatória. Quando ela acaba, você diz com a tela, gostei demais, estou insatisfeito, quero mais. Existe uma insatisfação positiva, que é aquela que leva adiante a vida, a história, o processo. Um sindicato inteligente com lideranças inteligentes é aquele que trabalha a insatisfação positiva. Existe, repito, a insatisfação negativa, que é a da reclamação, do resmungo, da chateação. Por isso, grande conselho de um mineiro especial, que foi Guimarães Rosa. Tem mineiro aqui na sala? Tem mineiro. Isso, nem se identificou. Mineiro costuma fazer isso. Não diz que é mineiro. Alguns sim, mas o outro fica quieto. É sinal que é mineiro mesmo. Mineiro é muito inteligente, portanto, é dissimulado. Nunca, nunca o mineiro diz de onde ele é. Ele é sempre de perto de... Doutor Sérgio, de perto de Juiz de Fora, perto de Barbacena, perto de Uberlândia, ele nunca é de um lugar. Mineiro é tão inteligente, Neto, que dois mineiros estão conversando. Esse é um bom lema, vocês? Um mineiro está conversando com o outro e fala assim, e aí, compadre, o que você acha de nudez? Ele fala, ah, eu sou a favor, melhor nudez que no nosso. Pois bem, Chico Xavier, um grande mineiro, Guimarães Rosa, outro grande mineiro, e Drummond de Andrade, que faria 100 anos, o ano passado, outro mineiro importante, gente de peso. Mas Guimarães Rosa, que era médico, entendia também de natureza, diz uma coisa que tem a ver com isso que eu estou falando. Guimarães dizia, e é verdade, o animal satisfeito dorme. O animal satisfeito dorme. As mulheres sabem o que é isso. A satisfação paralisa, a satisfação adormece, a satisfação entorpece. Desse ponto de vista, atenção, primeira grande questão na arte de liderar, o líder ou a líder é aquele ou aquela que trabalha a insatisfação positiva, que é querer mais e melhor. Quando você está satisfeito, você sossega, distrai, cochila, relaxa, e é um perigo. Isso significa que querer mais e melhor é uma virtude. Qual é o nome dessa virtude? Ambição. Cuidado, não confunda ambição com ganância. Uma pessoa ambiciosa é aquela que quer mais e melhor, uma pessoa gananciosa é aquela que quer só para si a qualquer custo. Ambição é uma virtude, ganância é um vício. O exagero da ambição gera a ganância. Por exemplo, eu, Cortella, sou ambicioso. Quero mais capacidade, mais conhecimento, mais estrutura, mais saúde, mas não quero só para mim e nem a qualquer custo. Se tem um lema que eu não posso ter na vida é fazemos qualquer negócio. Porque há negócios que embora possam ser feitos, não devem ser feitos. Podem, mas não devem. É uma questão de decência. Desse ponto de vista, a regra é ambição sem que ela seja ganância. Atenção, o líder ou a líder é aquele que desenvolve a capacidade ambiciosa e recusa, rejeita a ganância. Parênteses, eu estava em Brasília há três anos quando o Obama estava em Brasília. Não sei se você lembra quando ele foi visitar. Isso. E aí eu estava lá em Brasília e eu estava num hotel em que estava a delegação norte-americana, exceto o Obama. E eu fiquei três dias no hotel. Os três dias que eu fiquei, eu era revistado na hora que entrava e na hora que saía. Era revistado pelos americanos. Eu cheguei para o chefe da segurança americana e falei o seguinte, eu sou brasileiro, vou te contar uma coisa. Nós no Brasil não matamos presidente. Certo? Eu vou te contar. Nós nunca demos um tiro num presidente. Se nós não demos tiro nos nossos, o que eu vou querer dar no teu? Então eu vou te contar uma coisa. Nós temos 513 anos de história, na época 510. 510 anos de história, nunca demos um tiro num presidente. O único que morreu a bala, ele mesmo se matou. Vocês já mataram 5 e deram tiro em 9. Então você está fazendo o que, minha revistada? Se eu não mato dos meus, o que eu vou querer um importado para matar? Olha que coisa. Por que eu estou dizendo isso? Porque, é claro, você precisa ter cautela e eu também. Nós estamos num mundo de mudança veloz. A liderança precisa ter capacidade de afastar a ganância. Quero terminar lembrando uma frase que vale demais, que o líder precisa tê-la sempre para mim. Milor diz uma frase que vale demais. Milor dizia, se você não tem dúvidas, é porque isso está mal informado. Se você não tem dúvidas, é porque está mal informado, por isso pergunto eu numa sala de homens e mulheres inteligentes. Alguma dúvida? E aí, você não tem dúvidas, mas não tem dúvidas, mas não tem dúvidas. Obrigado.